E com a eletricidade a mil Em campo, Guarani e São Paulo Põe o jogo pra você ligado na Globo O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento De Minas Gerais, do primeiro bandeira, Marcel Stac do Santos Do Espírito Santo, Catiúcia Mendonça Os árbitros adicionais atrás dos gols, Charles Ferreira E também o Fábio Filipe, que é do Paraná A bola foi boa, o Ciro não esconde a câmera Começou! Sensacional o goleiro! Que defesa! Lá do lado direito Boa movimentação Pode até bater pra bola Venenosa! Agora uma espetacular defesa do goleiro Há de ter reflexo E fez aça Começou! Fiz o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo aqui é emoção Limpou, bateu Defesa é espetacular do goleiro! Lance cara a cara, ele teve a frieza Esperou a definição E foi muito bem pra pegar aquela bola Vitor, pensa, pensa, estica a bola Plicam Vitor Ficou pedindo falta? Não ouvia pinto não Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Então isso, Gustavo Viu bem? Tenta agora um contra-golpe Olha que jogada, hein? Boa cola na esquerda Boa cola na esquerda Boa cola na esquerda Barra riscar o chute Sobrou pro chute! GOOOOOOOL!!! Teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol E você já notou? Falando em relação a funcionamento da academia, essa bola sempre sobe no centro albante E a respeito! É um cara que passa bem e outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances. Ficou pedindo falta? Não ouvia pinto, não. E vem com perigo. Nikon, Patrick, jogou a bola para o campo de ataque. Faz a abertura. O lançamento do bola, bem lançada. Vai apertando o jogo. Ele tem prazer em marcar. Vai prendendo bola, não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Eu não fiz nada, ele falou. Tomou o cartão amarelo. Acho que fez um pouquinho, né? Mesmo critério, né? É o jogador que chega atrasado, mas chega com essa parte da sola da chuteira. Chega alto. Falta de capuete de marcação, talvez, né? Que é um negócio afoito. E isso, pela regra de jogo, é considerado conduta temerária. Ou seja, ele coloca em risco a integridade do jogador adversário e o cartão amarelo mais bem aplicado. Patrick, vindo. Vai chegar a bola limpa. Agora sim o toque saiu. Vai levando o time para o lugar de ataque. E está mais uma vez com a bola esticada. Patrick, bela bola. Tem toda a punta esquerda aqui para correr. A chegada deles é boa. Eles fazem essa troca de passos aqui na frente, mas você percebe que tem mesmo a movimentação para chegar ao campo de ataque. A bola foi boa. O lançamento efeito fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher. Boa bola lá em esquerda. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Jogou para frente. Foi opção, se apresentou, segurou. Nícão. Patrick. E aí na base do lançamento. Nícão. E aí na base do lançamento. Fez bem a jogada. Fez a ação defensiva na sequência. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Patrick. O viu e abre para ele. Torceira gostou da trama. Vai para o lance individual. Dribou o primeiro, driblou o segundo. Vai para o fundo. A abertura é boa. Essa sempre é uma solução. Jogar pelo alto. Faz a abertura. E chega o pé. O árbitro apita o final do primeiro tempo. Voltamos já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Boa jogo. Começa o segundo tempo. Viu e abre para ele. Torceira gostou da trama. Bateu. Abriu espaço e bateu para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Erra aqui e corrija ali. Eu corrija aqui e erra na sequência. Olha que jogada, hein? Recebe. Nikon. Patrick. Protegeu. Tocou na direita. Boa movimentação. Resultou-se por dentro. Abriu o caminho para bater para o gol. Gol. Empata o jogo. E aí me deixou a operação para o placar. E ele deu um dado mesmo, né, cara? Ele entrou e decidiu o jogo. Está definindo o placar aqui. E aí me deixou a operação para o placar. E aí me deixou a operação para o placar. E aí me deixou a operação para o placar. E aí me deixou a operação para o placar. E aí me deixou a operação para o placar. E vem com perigo. Lançamento... Vem por para limitar! Nicão! Vitor! Nicão! Reinaldo! O lançamento feito. Fica aí, com o lançamento, um chutão para frente, você pode escolher. Reinaldo! Chega para fazer o corte. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Torcida gostou da Tânia. Reinaldo! Bate para frente. Vai no gol. A batalla é o que eu não tinha, o que eu não tinha. E não tinha, o que eu não tinha. O caritório da derrota pode ser fricada. É Guarani! É Guarani! É Guarani! Qual é isso? Eu preciso tocar, né? Ela estava dominando a bola. A abertura é boa. A abertura é boa. Eles fazem essa troca de passes aqui na frente, mas você percebe que tem mesmo a movimentação para chegar ao campo de ataque. Olhou para a área, fez o cruzamento. Bola perigosa! Faz a abertura. Tocou a bola. Bateu para o gol! Vamos para ele. Nikon! Vitor! Vai levando o time para o guardiátano. Levou tudo. Gol! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Tem que escalar tudo de novo, perdendo o jogo. Resultado terrível. Vai crescendo a marcação. Tenta se levar. E conseguiu. Escapado. Cruzamento feito. Tomete a falta. Gol do São Paulo! 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 Olha que boa jogada Ajeitou e encheu o pé Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Agora o tem bom contra-ataque Olha o drible Viu e abre pra ele Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Quando você jogava bola sem achar legal O técnico ficava Vamos Caio Quando o técnico fala isso É porque ou você não está bem no jogo Ou está participando pouco Você preferia não ouvir Começou Goal Goal Ele encabeceia Bola bem venenosa Um toque sutil de cabeça Para o fundo do gol Pingou na frente dele Não tem conversa Ele bate para o gol e guarda E guarda muito Agora quem não resistiu A cor para a cor A força O zagueiro O zagueiro foi virado Sem empurrar Sem nada Só com o giro do corpo Ele tirou o zagueiro Nessa condição ele é excelente Bom, agora O que já era dificílima Difícil achar Uma definição Não dá para falar Impossível Porque futebol é Como se sabe Mas a vida ficou Bem pouco provável Ô Caio Por que está levando tanto passeio É dia de assar só? Não, é dia ruim Pingo Jogou para frente Tem que dar um sol Para o ataque Tem que ter jogado Boa bola Tomou o campeonato Se não estou invocado Ele estava pendurado Isso mesmo Fora do jogo Está fora do próximo jogo Na quarta-feira Pelo fato de ser Seu terceiro cartão amarelo Não joga o próximo jogo Chegou Matheus Fica viva Fica viva a bola E rasga para longe Boa bola Ele limpou Ele bateu No rebote Gol Foi para o ataque Se mexeu E testou firme Para o fundo Segundo tempo Um gol é muito mais interessante do que o primeiro, Caio É, o jogo aberto, né Sai o gol no começo Força Para você se expor um pouquinho mais E aí o jogo ganha dramaticidade Ganha movimentação E principalmente Em chance de gol E o helicóptero está sem um de jogo E o helicóptero está sem um de jogo E o helicóptero está sem um de jogo E aí